Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá, seja bem-vindo a 2019, um ano como qualquer outro. Mas hoje a gente vai ver e falar aqui sobre sombras líquidas. A Essence chegou recentemente aí no Brasil, eu não moro mais no Brasil, eu não tenho muito acesso a produto brasileiro pra testar, então eu decidi comprar há um tempo atrás alguns produtos que eu poderia testar que tem aqui na Europa e que tem também no Brasil. Então hoje a gente vai falar sobre as sombras líquidas Metal Shock da Essence. Eu realmente espero que esse vídeo esteja muito bem focado. Então vamos lê! A Essence possui uma linha chamada Metal Shock Eyeshadow. Eu possuo essas três cores, então equivalente elas são a sombra número 1, número 2 e número 3. Um dourado, um rosado e um mais tom de chumbo assim, prata metalizado, ok? Ela contém essa embalagem de plástico, como se fosse de um gloss, então ela é bem resistente. Ela possui 3.5ml, tem bastante produto aqui dentro e o aplicador dela é como se fosse uma embalagem de gloss mesmo. Então é aqueles aplicadores de plástico e em cima tem como se fosse uma esponjinha. Aqui na parte de dentro há um bocal pra você retirar o excesso do produto e conforme o tempo, conforme você vai usando, ele fica bem sujo, que é normal de acontecer com qualquer produto assim, como máscara, ou de cílios, ou base, até base tem. Mas enfim, esses produtos aqui na Polônia eles vendem por cerca de 15 SW, que é a moeda daqui, que é bem equivalente com o real no Brasil. Porém, o Brasil, em alguns sites que eu estava olhando, custava mais ou menos cerca de R$29,90. E mesmo assim, não é uma coisa muito cara de se investir, já que tem uma quantidade grande de produto e é um produto bem versátil. Eu particularmente amo trabalhar com produto em creme, porque ele me dá uma versatibilidade... Esqueci a palavra. Ele me dá uma versatilidade muito grande, então eu amo aplicar, por exemplo, sombra marrom assim, então você aplica todo no olho, esfuma e já tá pronto. E geralmente elas tendem a durar bastante. Hoje a gente não vai falar um pouco de durabilidade aqui, porque eu não vou fazer um teste pra sair pra rua, mas os testes que eu fiz com as sombras aqui na minha casa, elas são maravilhosas. Antes de começar, eu vou começar com uma sombra em creme, essa aqui é a Color Tattoo da Maybelline, ok? Ela é no tom creme de rosé, 91. Então eu vou utilizar ela por ser em creme, já que a gente vai falar de um vídeo em sombras em creme, vou usar ela pra começar e fazer a base dos meus olhos. Esse tipo de sombra você tem que aplicar bem pouquinho, porque senão ela começa a acumular e não é legal o efeito. Então, bem pouquinho mesmo, só pra cancelar qualquer sombrinha ou qualquer veinha que fique nos seus olhos. Nos últimos testes que eu fiz com as sombras em cremes, eu preferi fazer uma base por baixo, porque senão a sombra às vezes não fica com acabamento melhor. Então eu vou pegar uma sombra qualquer, essa aqui no caso é o do de sobrancelhas da Vult, ok? Então a gente vai pegar só um marronzinho aqui e vai fazer uma base pra depois aplicar a sombra em creme. Nada muito exótico, só fazer um esfumadinho aqui pra ficar bonitinho. Olhos prontos, agora a gente vai utilizar as sombras pra brincar. Esse aqui é mais ou menos o swatch das cores, eu espero que dê pra ver. Então tem o chumbo, o rosinha e o dourado, tá? Então é o 3, 2 e 1. Eu particularmente, eu gostei mais do chumbo, porque ele fica mais fácil de esfumar os olhos e fica mais bonito. Tem um brilho muito maior. As outras cores eu achei que elas ficaram meio esbranquiçadas, então por isso que eu vou utilizar a chumbo hoje. Tem duas opções, ou você vem aqui com o aplicador e esfuma com o dedo, mas eu particularmente não gosto. Ou você utiliza um pincel básico desse de esfumar e pega o produto aqui. Lembrando que esses produtos são em creme, então puxou um pouquinho do produto, fecha pra não ficar entrando ar. E vai começar a colocar o produto aqui na pálpebra móvel. Dando tapinhas assim, espalhando e tirando todo o excesso. Então pra ficar bem espalhadinho e não ter perigo de marcar e não ter acúmulo de produto, tá? Como eu quero um look rápido, imaginando que você iria pra uma festa, você vai aplicar esse produto um pouquinho pra cima da sua pálpebra móvel e aí começar a esfumar. Pode também retirar na sua palma da mão, ou nas costas da sua mão, o produto e só esfumar a beiradinha aqui, ó. Como qualquer esfumado simples. Isso aqui me lembra tanto aquelas maquiagens lá de 2000 e 2000, anos 2000 assim, que o povo ia com a sombra toda brilhada. Mas assim, é bonito, você não pode negar que isso aqui, agora que é época de formatura de algumas faculdades, né? Isso aqui pra você que não vai pagar uma maquiadora, que por favor, é sua faculdade, vamos utilizar o serviço dos nossos amigos maquiadores. Mas isso aqui, caso você não tenha condições, uma sombra dessa já te dá um efeitão. E tem de diversas marcas, né? No mercado brasileiro agora, mas essa aqui da Essence em si, pelo valor assim, eu acho que ela dá um show, sabe? Muito bonito. Então, dá pra ver. Eu acho que dessa câmera e dessas luzes não dá pra ver o efeito dela, o brilhoso. Eu vou colocar, eu vou inserir aqui uma imagem do celular, ó. Depois a gente vê aí em comparação, mas ele é muito bonito e olhando aqui no espelho, é tá magnífico assim, tá lindo pra caramba. Agora que a gente fez a parte de cima, eu vou fazer o mesmo processo com aquele mesmo pincelzinho pequenininho na parte de baixo. Talvez isso seja muito, sabe? Brilho em cima e brilho embaixo. Mas como esse tutorial, esse, né, esse review é pra mostrar a sombra, eu decidi fazer tudo brilhoso mesmo. Porque, sendo bem sincero, é muito bonito. Pra finalizar, eu vou pegar o tom rosa. Ele fica muito esbranquiçado, eu achei. Mas se você tiver uma outra coisinha rosinha pra colocar por cima, seria interessante. Mas eu, assim, particularmente, gostei mais do outro. Então, a gente vai colocar ele aqui, ó, na área interna, pra trazer uma luz aqui pra esse canto. Tá? Mas aí fica da sua escolha, se você quiser usar uma sombra. O bom de sombras cremosas, assim, é que você pode compactar outras sombras e ela vai dar um pop bem bacana. Certo? Então, assim, eu vou aplicar um delineador e eu já volto pra gente finalizar o vídeo com os cílios postiços. Tá bom? Chá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto